Salve, salve, torcida. A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Com as notícias do Vascão, cara. O Vasco está interessado em um zagueiro do Corinthians. O Paulo Brax, inclusive, já estaria negociando essa possível contratação. Vamos falar disso. Vamos falar aqui também do CEO Luiz Melo, que pode cair, meu amigo. Ele pode sair do Vasco. Também vamos falar aqui do Barcelona, que mantém o interesse no Rayan. Ontem a gente trouxe essa informação. A imprensa espanhola confirma que o Barcelona quer sim um jogador. Também vamos falar da situação aqui de jogadores pendurados. Muita coisa para a gente falar hoje. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like. Se inscreve aí no nosso canal aí, se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu sempre para a galera que está se inscrevendo aí, dar essa moral aí para ajudar a gente a chegar a 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Bom, pessoal. O Vasco só vai voltar a entrar em campo no próximo dia 22, em São Januário, contra o Goiás. Um adversário direto ali na briga pelo rebaixamento. A gente espera que o Vasco consiga vencer o jogo. Apesar de eu achar o Goiás mais tímido que o Vasco, mostrar um futebol melhor do que o do Vasco. Mas a obrigação, lógico, é o Vasco vencer em São Januário. O torcedor vascaíno está bem apreensivo com esse jogo, né? Porque o Vasco vem sendo saco de pancadas aí na competição. Está na penúltima colocação com apenas seis pontos conquistados. O técnico Maurício Babieri segue tranquilão no comando, né, cara? O que é um absurdo. O torcedor não consegue entender o sentido da manutenção do Maurício Babieri. Aí vem as desculpas de que o Vasco está esperando a janela de transferências para poder reforçar o time. Está esperando aí ele ter mais tempo para trabalhar. O cara tem a semana todinha para trabalhar, já que o Vasco não joga Libertadores, não joga Sul-Americana. E já foi eliminado pelo poderosíssimo ABC na Copa do Brasil. Aí vem a diretoria falar que o Vasco precisa de mais tempo, né? Na minha opinião, um show de horrores que está acontecendo dentro do Vasco. Mas voltando para o jogo contra o Goiás, né? O Vasco vai ter alguns jogadores pendurados e também alguns desfalques. Os desfalques são aí o zagueiro Manuel Capasso, que teve aquela gravíssima lesão. Deverá ficar de fora por algum tempo. A gente não sabe qual o período que o jogador ficará de fora. O Vasco, inclusive, já estaria buscando um reforço para substituir o Manuel Capasso. A gente vai falar já já disso. E também os outros desfalques são o volante Jair, que tomou o terceiro cartão amarelo. E o Robson Bambu, que também tomou o terceiro cartão amarelo. Esses dois jogadores seriam titulares nessa partida. Tanto o Robson Bambu e também o Jair. Porém, deverão ser substituídos pelo Zé Gabriel, que deverá jogar na zaga, ao lado do Léo Pelé. E o Galaza, muito possivelmente, entrará no lugar do Jair ali no meio campo. Mas para esse jogo, o Vasco tem alguns jogadores pendurados que podem desfalcar o Vasco nas próximas rodadas. Como é o caso aí do Andrei Santos, volante, que muito possivelmente nem deverá mais vestir a camisa do Vasco. Está fazendo chinelinho, está de chinelinho, não está querendo nem entrar em campo mais. O Capasso, como eu disse, já está lesionado. Já, obviamente, não iria entrar em campo nesse jogo contra o Goiás. O Figueiredo, Lucas Piton e também o Gabriel Peck. Esses jogadores estão pendurados. Se tomar um cartão amarelo na partida, eles desfalcarão o Vasco no jogo seguinte contra o Cuiabá, que também será em São Januário. Você aí, torcedor, você acha que o Maurício Babieri faz certo em colocar o Zé Gabriel de Zagueiro, em possivelmente utilizar o Galaza no meio campo, no lugar do Jair? Deixa aí nos comentários qual para você seria o time ideal do Vasco para esse jogo contra o Goiás. Bom, pessoal, ontem saiu informações aí lá da imprensa europeia de que o Barcelona estaria interessado na contratação do Rayan. O garoto revelação do Vasco, sensação aí, fez gol no jogo contra o Internacional com apenas 16 anos de idade. E hoje saiu mais uma informação da imprensa espanhola. De acordo com o site Esporte lá da Espanha, o Rayan já vem sendo monitorado pelo Barcelona há mais de um ano e meio. A imprensa espanhola crava que o jogador é um dos desejos aí do Barcelona. É uma das grandes joias do Vasco, ainda mencionou isso na reportagem. Falando aí que foi o jogador mais jovem a fazer um gol com a camisa do Vasco. É um jogador de apenas 16 anos, cara. É muito pouco, né? É uma idade muito baixa e você vê um jogador desse nível já atuando como profissional. Com certeza é um jogador diferenciado, né? E o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, está interessado sim na contratação do Rayan, de acordo com essas informações. A imprensa lá espanhola destaca que é um jogador muito forte. É muito bom fisicamente. Tem 1,85m, uma altura que para eles não é nada comum para jogadores dessa idade. Ele faz muito gol e que gosta de atuar pela ponta direita. Essa foi uma das características aí destacadas pelo jornal, né? O Barcelona certamente sabe de tudo que está acontecendo. Sabe de quanto que vai ter que desembolsar para contratar o jogador. Na reportagem não foi dito nada de valores. Não, a gente não sabe qual o valor que o Barcelona deseja comprar o jogador. Se o Vasco vai aceitar talvez a proposta do Barcelona e se o Barcelona vai chegar a fazer essa proposta. Fato é de que existe o interesse, assim como o Barcelona demonstra interesse no Vitor Roque do Atlético Paranaense, que é uma situação diferente, né? O jogador pode estar mais perto do Barcelona do que o próprio Rayan. Mas a gente torce para que ele fique mais tempo no Vasco, um jogador muito jovem. E com certeza, se o Barcelona compra ele, muito possivelmente deverá fazer algo parecido com o que foi feito com o Hendrick pelo Real Madrid, né? Comprou o jogador, mas deixou ele jogando ainda até completar, se não me engano, 18 anos lá no Palmeiras. O Barcelona faça algo semelhante ao Rayan, a menos que ele contrate o jogador para atuar nas suas divisões inferiores. E para você, torcedor, o que você acha? Você acha que o Vasco tem que vender o Rayan e esse interesse do Barcelona já vem esquentando aí, de acordo com a imprensa espanhola. Bom, o que vem esquentando também é a saída do CEO Luiz Melo. Bastante questionado internamente. De acordo com o jornalista Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaíno, não existe mais clima para o profissional seguir trabalhando dentro do Vasco. Vale ressaltar que o torcedor vascaíno não quer também a permanência do CEO Luiz Melo, devido aí a vários fatores, né? O principal deles, lógico, é por ele estar fazendo um péssimo trabalho à frente do Vasco. Também é um fator dele ser flamenguista. Influencia bastante, muito mesmo, na relação dos torcedores com esse profissional. Com certeza, nada que ele está fazendo dentro do Vasco vai ter um resultado, né? É nítido a fraqueza desse profissional, ele não trabalha em prol do Vasco, né, cara? O cara não vem fazendo absolutamente nada que beneficie o Vasco. O Vasco tentou a licitação do Maracanã para poder gerir o Maracanã, não conseguiu porque foi incompetente, não conseguiu resolver essa situação e deixou o Maracanã de bandeja mais uma vez para a dupla Fla-Flu. O Vasco hoje não consegue bater de frente com o Flamengo, com o estado do Rio de Janeiro e também com o Fluminense. Tudo isso pela fraqueza interna do nosso clube, né? E isso passa, sim, pelo CEO Luiz Melo, o que vem incomodando bastante os torcedores vascaínos, que esperavam que o Vasco iria conseguir, sim, gerir o Maracanã para poder mandar mais jogos lá. Nem vou entrar no mérito de futebol, porque o Vasco está muito mal. O certo, sim, é mandar os seus jogos em São Januário. Mas naquela época a expectativa é que o Vasco iria competir mais no Campeonato Brasileiro, iria conseguir jogar melhor e, por isso, desejava utilizar o Maracanã. E nem assim os caras conseguiram, né? E isso passa, sim, pelo CEO Luiz Melo, que está sendo bastante pressionado internamente. E pode, sim, acontecer uma saída desse profissional. Vamos torcer para que tudo isso aconteça, que ele suma do Vasco e que leve junto o Paulo Braga, o Maurício Babier e também o Abel Braga. Deixem nos comentários o que você acha da saída do Luiz Melo, que, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, não há mais clima para ele seguir no Vasco e ele está sendo bastante questionado e pode deixar o nosso clube a qualquer momento. Para fechar o nosso vídeo, vamos falar de reforços, cara. Com a Valda 777 Partens, o Vasco mira pelo menos quatro posições na próxima janela. O Vasco deverá reforçar bastante o elenco agora no meio do ano. Fato é de que a gente não sabe se esses reforços serão de boa qualidade, de péssima qualidade ou se virá pelo menos algum craque, né, cara? Eu acho muito pouco provável que craque será contratado. A diretoria do Vasco não dá amostras que é capaz de trazer um craque para o nosso time e, infelizmente, deverá vir jogadores do nível do que já foi contratado, né, que é o Serginho, novo reforço do Vasco, atacante que estava lá na Turquia. Porém, hoje, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, surgiram informações aí de que o Vasco já teria entrado em contato com o Corinthians para tentar a contratação do zagueiro paraguaio Balbuena. O Paulo Braga já teria entrado em contato com o Clube Paulista para saber a situação do jogador que está afastado lá no Corinthians, né? O Luxemburgo não utiliza o Balbuena, jogador que voltou ao Corinthians no ano passado. Jogou pouco e não vem desempenhando aquele futebol de anos atrás com a própria camisa do Corinthians, né? Que até mesmo levou o jogador a atuar na Premier League, né? O Balbuena saiu do Corinthians para o West Ham. Depois também teve passagens pelo futebol russo no Dinamo Moscou antes de retornar ao Corinthians no ano passado. O jogador não está sendo utilizado e o Vasco, devido à lesão do Manuel Capasso, se sente mais pressionado ainda a contratar jogadores, especialmente aí para a zaga, né? Aqui também temos zagueiros horrorosos no banco de reservas, como o Robson Bambu e também o Miranda. O Vasco precisa reforçar essa posição. Claro, a diretoria já estaria se manifestando aí, correndo atrás de possíveis nomes e o zagueiro Balbuena surgiu como uma possibilidade. Essa informação foi trazida aí pelo jornalista Jorge Nicola e vamos ver se vai adiante essa possibilidade. É um jogador que, na minha opinião, ele já teve bons momentos, mas que hoje está em baixa totalmente. Se ele vir para o Vasco, vai precisar de um longo tempo de recuperação, já que ele não está tendo ritmo de jogo, sequer vem entrando em campo. Sendo bem sincero, cara, se o Balbuena não está nem se jogando naquele time horroroso do Corinthians, qual o critério que a diretoria do Vasco está utilizando para trazer o jogador? O passado do atleta? Se for para você contratar jogador pelo passado, você tenta aí trazer o Juninho Pernambucano. Traz o Felipe de novo, estão precisando de um meio ali, né, cara? Um meio driblador que dá um bom passo. Traz o Felipe de volta, né? Atualmente o Balbuena, sequer relacionado para os jogos do Corinthians, está afastado, não entra em campo e eu não consigo entender o sentido dessa contratação, sinceramente. Ele é um bom jogador sim, mas está sem ritmo de jogo e o Vasco precisa de reforço que chegam, vista a camisa e que já vão para o campo. Não é jogador que tem que esperar, meu amigo. Esperar, torcedor já está esperando, meu amigo. Desde 2001, lá do início de 2001, quando o Vasco conquistou o título brasileiro. E para você aí, torcedor, você gosta aí do nome do Paraguai, o Balbuena, jogador aí com passagens pelo Corinthians, West Ham, Seleção Paraguai e também lá na Rússia. Pode ser novo reforço do Vasco, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. Paulo Bratz já entrou em contato com o Corinthians para tentar fechar essa contratação. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, valeu por ter cheio até o final, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim que tiver mais informações, vamos trazer aqui no nosso canal. Tamo junto, forte abraço e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!